Vamos para os spoilers oficiais do capítulo 403 de Boku no Hero após a vinheta Olá pessoal, sou Andina Voz, bem vindos ao canal Spoilerzista E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo não se esquece Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui Beleza? E sem mais enrolação, vamos para o vídeo O título do capítulo 403 é O Fim de uma Era e 3 pontos O capítulo começa com o jovem All Might lendo o mangá Anpan Man Com sua mãe dizendo que sua infância foi comum Nem sequer é algo que pode ser chamado de uma origem adequada Mas ele sempre olhava para trás e via que o caminho que escolheu era muito importante Corta para o presente e All For One está rindo dizendo que All Might não poderá escolher como morrer Ele destruiu o bracelete usando os espinhos antes que explodisse E usou o poder de Stain para paralisar All Might All For One sabe que heróis feridos são perigosos, então não baixou a guarda Agora que a UA está flutuando, Gentry quer ajudar All Might, mas All For One dispara um laser nele Forçando o Gentry a ficar lá, segurando a escola Os pilotos também tentam ajudar com seus chatos, dizendo que não deixarão o ídolo da Star morrer Mas All For One rapidamente os destrói Agrippard se sente impotente Deku e Tsukaoshi também começam a entrar em pânico quando All For One segura All Might nos braços A próxima página mostra várias pessoas ao redor do mundo assistindo a batalha Algumas pessoas estão torcendo para o All Might, mas várias já desistiram Melissa e Grantorino, que está assistindo do hospital, estão chorando All Might tem um olhar desesperado no rosto Deku não sabe o que fazer Tsukaoshi começa a rezar Alguém por favor ajude All Might Alguém? Então uma explosão acontece Deku olha para UA e vê Bakugo Ele está coberto de sangue, mas está em pé e segurando o cartão de All Might Deku começa a chorar e os dois se encaram Final do capítulo 403 O fim de uma era e o começo Então termina assim o capítulo com essa frase E é isso, Bakugo voltou E ele voltou para salvar o seu ídolo também All Might E aí, o que achou desse capítulo foi curto Mas com umas informações importantes Você acha que o All Might vai morrer e não vai morrer? Deixa aí nos comentários Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.